Música Acessando o portal de informações, no site do Tribunal de Justiça, localize no menu no canto esquerdo o nome PJE. Ao clicar com a seta para baixo, selecione a opção Portal de Informações. Aqui teremos algumas informações pertinentes ao sistema PJE. Um pouco sobre o sistema, o comitê gestor, qual o grupo de trabalho que compõe o PJE, as implantações já realizadas, a digitalização de processos, notícias, suporte, onde temos aqui os pré-requisitos, manuais, downloads, videoaulas, links úteis e competências. E por fim, temos aqui na última aba o Fale Conosco, que são canais para atendimento ao Service Desk. Música Música Música